Olá, beleza, morcegada? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Codemão Bé com Codemão, ok, morcegada? Eu tô com saudade de gravar a Codemão, porque ontem, como eu falei, não teve vídeo, mas eu avisei no vídeo de sexta que sexta-feira eu ia viajar pra São Paulo, 5 horas de carrinho, 10 sábados, o dia inteiro trabalhando com o evento Beneficente. Inclusive, muito obrigado a morcegada lá do Instagram, Twitter, que seguiu e acompanhou a live, doou. Valeu demais, a instituição ficou muito feliz. Obrigadão, morcegada. E aí, domingo, voltei mais 5, quase 6 horas de carro também. Nossa, cansado, eu tô com essa cara de pastel porque acordei agora há pouco, acordei quase meio-dia, cansadão. Mas aí o que acontece, né? Eu quero compartilhar com vocês as novidades da Season 11, das quais eu estou até bem empolgado, entendeu? Então eu fiz umas anotações aqui das coisas que eu curti e que pelo menos são oficiais. Não é vazamento, não é teoria, é oficial. Então eu vou listar as coisas aqui pra vocês que eu tô achando mais legal da Season 11. E caso eu esqueça de comentar alguma coisa, por favor, complete aí no comentário, vamos fazer esse vídeo junto, tá bom? Então a arma, assim, vamos começar pelas armas em si mesmo. Nós teremos duas armas novas, uma, eu acredito que é uma SMT, que é a Fennec. Ela vai se chamar assim, Fennec, ou Fennec, é? Sei lá, ainda vamos descobrir como é que é a pronúncia correta nessa Season 11. E ela praticamente é a Vector. A Vector que já apareceu no COD Mobile, assim, ela iniciou, se não me engano, no Modern Warfare 2. Eu fiz uma colinha aqui no Black Ops 2, no COD Strike Team, enfim, em vários. Inclusive tem também no MW nesse momento, né? O jogo do PC que antecede agora aí o Cold War que vai lançar nos próximos dias. Sacou? Então a Vector, aqui chamado Fennec, 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 fui chamar de Fenezinho, o Fenezinho vai estar aqui com a gente, tá? E eu acredito que você já vai conseguir pegar ela no passe de batalha, tá bom? E também nas Roletas, ela vai aparecer, só que com uma raridade diferente. Vocês conhecem aí a raridade lendária. Toda roleta vem uma lendar higherzinha que tem uma animação quando você faz a Kill no seu inimigo, certo? Então, na Season 11, teremos uma raridade acima de lendária, que é o mítico, a raridade mítico. E ela virá, não manda as roletas assim. Não faço ideia como seja, mas eu já tô empolgado pra caramba pra ver. Coloca no comentário, o que você acha que é? Ó, xuxa no comentário, eu quero saber a sua opinião. A outra arma que virá é a NA-45, ela é um rifle de assalto, rifle de assalto não, ela é um rifle de precisão, ela é uma sniper. Né, jogada pelos snipers em si, e ela entrou no COD, morcegada, no Advance Warfare, e agora tá no Mobile. Mas o interessante dessa sniper é que ela tem um acessório a mais, como a DRH, a SCAR, ela tem a bala OTM como acessório, que dá o tiro multiplicado no corpo do adversário também. Essa sniper, ela tem um acessório, se não me engano chama Burst, em inglês, e é uma bala, a munição que explode, é uma munição explosiva. Isso é novo no Mobile, e a gente vai ver depois aí como que isso desenrola, parece bem legal, porque se realmente explode, você pode acertar o adversário, tiver mais gente perto, já toma um dano junto também. Mas ela é um rifle de processão semi-automática, bacana, e eu não sei se ela vai estar no passo de batalha. Eu espero que a Fanesin, ela entre no passo de batalha, e aí a sniper, ela entre depois. Talvez ali na metade da Season 11, no final de outubro, ela entre com algum evento. Ia ser legal pra caramba, porque no início do jogo, no início do Cod Mobile, as armas novas eram só comprando, e depois elas mudaram isso. As skins você compra, e aí a arma sem skin você consegue através de algum evento ou passo de batalha. Então, eu espero que a Ferezin entre no passo de batalha, e a sniper, a NA45, entre em algum evento. Que aí você tem que fazer alguma coisa e ganhar ela, eu acho legal. Porque assim você ganha mais tempo de vida no jogo. Até porque, morcega, não são só essas duas armas novas que vão trazer novidades pra Season 11. A Season 11, como é também comemoração ao aniversário do Cod, tem muita coisa nova. Mas de armas, de projéteis, é essas. Tem outras armas, porque eu considero granada uma arma, eu considero molotov uma arma, eu considero séries pontuações uma arma, eu considero habilidade operador, armas. Por isso que às vezes eu coloco nova arma, tal, é um escudo, mas é uma arma, porque tá te protegendo. Armas, elas, propriamente ditas, não é só que lança projétil, bala, entendeu? A arma é tudo que você leva ali pro campo de batalha que pode ser útil pra você. Uma arma de defesa, uma arma ofensiva, entendeu? Então por isso que tem pessoas que falam, peraí, isso é uma arma? O hacker é uma arma? Sim, é uma arma da pessoa, entendeu? De hackear. Tem que explicar isso, é onço. Vamos nessa. Nós temos uma nova arma tática. Letal, são granadas, molotov, a coisa toda. O tático é flash, bomba de fumaça, concursão, e no tático agora chegará o sensor de batimento cardíaco, que nós vemos muito no MW. Mas não no mood jogador, porque no mood jogador ele é um pouco, de fato, in... Não vou falar inútil, é uma palavra muito forte. Mas a galera não usa tanto. Mas no Warzone, outro assim forte. Ele é uma das coisas metas no Warzone. O batimento cardíaco que você tá vendo aí, como já funciona, não precisa nem falar, né? Mas ele pega uma metragem, você tira ali, até certa metragem você consegue ver os inimigos que estão perto de você e ter uma noção da distância e da posição ali, que ele poderia estar na coordenada. Porém, vale ressaltar que pelo menos no Warzone, quem tá utilizando a Perk Ghost, não é pego pelo batimento cardíaco também, tá bom? Então, eu acredito que no Code Mobile vai seguir essa mesma ideia. E também seria bem legal utilizar ele também no modo Battle Royale, né? Mas, será que seria interessante mesmo o Battle Royale? Eu acho que o Battle Royale é pra você pegar uns campers, assim, dentro da casinha. Antes de entrar na casinha, você bate ali o sensor, entendeu? Ah, opa, tem alguém aqui. Mas o Battle Royale também é tão mais rápido, né? Não sei, não sei. A não ser que realmente lançasse um modo Warzone no Mobile, né? Embora eu não acredite muito nisso. Até porque o Battle Royale, pra mim, ele é o Warzone muito Mobile. Pela estética, enfim. Eu sei que tem gente que discorda de mim, mas não tem problema, mas eu acredito nisso. Você pode colocar pra mim no comentário se você concorda ou discorda. Bom, nós temos agora também outra série de pontuação, que pra mim é uma arma também, que você pode chamar e tal, um apoio, uma arma de apoio. Que, assim, nós temos um novo Vant. Porém, é o Vant avançado, que é o Advanced Wave. Bom, porque quem jogou com o AdMobile desde o início sabe que o Vant você usava e você via exatamente onde os bonequinhos estavam, ali andando no tempo real. Depois ela foi derfada, agora ela pisca, você vê o adversário aqui. Aí ela pisca de novo, o adversário já tá aqui ou tá aqui. Você não consegue ver a linha. O Advanced Warfare agora, ele faz exatamente isso. Você vê o tempo real do boneco, aonde que ele tá andando. E o melhor, se ele atira... Eu acho que ele, você vê no modo geral mesmo. Mas se ele atirar ou simplesmente... É porque eu realmente tô perdido. Vamos repartar. Vamos voltar. O Advanced Wave, você também consegue ver pra onde o adversário tá olhando ou mirando. No Cod Mobile, parece que ele fica certinho, depois ele some, depois ele vira uma bolinha, depois ele some. Eu não sei se foi um bug aí de quem vazou essa informação. Mas o Advanced Wave, o certo é você ver aonde o personagem tá mirando, tá olhando. Então isso facilita até de você conseguir pegar ele pelas costas. Essa coisa não é uma bolinha aleatória que você não sabe pra onde que ele tá olhando. Então o Advanced Wave é legal por conta disso aí. Dias atrás, o Cod Mobile lançou também uma arte onde você consiga ver claramente que tem uma nova perk vermelha. Só que eu não encontrei informações dessa perk vermelha. Bom, se o próprio Activision colocou isso no início do jogo, nos dias atrás, então eu acredito que seja oficial isso aí. Mas como eu falei, eu não encontrei nenhuma informação. Se você tem informação sobre essa perk vermelha, por favor, coloca aí no comentário. Caso, quando lance, obviamente, eu vou trazer aqui, vou fazer um vídeo de análise, assim como eu já faço tudo que tem de novo. Inclusive as novas armas, eu vou mostrar pra vocês, cadência, tempo de mira, mobilidade, tudo isso aí pra vocês. Vídeo de análise é com o morcegão aqui no canal, tá bom? E nós teremos também um novo mapa chamado King, que é um mapa de curto alcance, como vocês podem ver aí. Interessante, bacana, não sei se já vai colar já de cara no ranqueado. Se cair, muita gente cair no localizado e destruir já vai ter aquela adaptação maneira. Mas vamos ver, tomara que caia, né? É sempre bom você jogar com mapinhas novos. No início, rola adaptação. Cair nesse mapa, é normal da nossa mente reclamar. Ah, não é lugar desse mapa! Calma, calma, não reclama de cara, joga um pouquinho e depois a gente vai ver, tá bom? Mas eu acho que todo mapa novo é válido, é bem legal e deixa o jogo, sabe, com o tempo de vida mais gostoso. Hum, delícia! Então, seguinte, nova habilidade de operador agora, nós temos o escudo balístico, também não sei como ele funciona na prática. O escudo balístico, pelo menos no MW, é um escudo que você coloca nas costas e ele não é uma habilidade do operador, né? Ele é uma arma tática, vamos colocar... Não, não, é uma arma secundária, se não me engano, né? Ele ocupa uma pistola, um lançador, se você estiver com um massacre, aí... Enfim, você já entendeu, se é que é velho no código, já entende o que eu tô querendo dizer. Mas, enfim, ele ocupa um espaço, então você pode utilizar uma arma primária e, como arma secundária, o escudo tático. Desculpa, balístico, escudo balístico. Não sei se é o mesmo, me parece ser, pela imagem, né? E como ele funciona? Quando você tá com a arma primária, você sai andando, só que o escudo fica nas suas costas. O legal do MW Warzone é que, quando você toma tiro nas costas, ele meio que te protege, entendeu? E quando você tá, por exemplo, numa zona de aflito, protegendo um local lá, aí você se campera na parede ali, você tira a tua arma, vai pra arma secundária, que é o escudo balístico, e aí você se protege. E fica lá, entendeu? Aí já é um pouco mais difícil o cara te matar, pelo menos com projetos. Se eu quero jogar uma granada aí, você vai virar caveira, defunto, verme e tudo mais. Tranquilo. Não sei se vai ser da mesma maneira, eu tô bem curioso pra saber, e é a mesma coisa. Quando lançar essa habilidade do operador, trago aqui pra vocês o Mewed Man. E agora, sobre o Battle Royale, não tenho certeza, tá? Agora sim, essa é a única informação que eu não tenho certeza, mas assim, 95% de chance, na verdade, de aparecer. É, Battle Royale, nós teremos uma nova área. Não sei se é bem um novo mapa, seria legal pra caramba ter um novo mapa, mas não sei se isso vai rolar. Mas eu acredito que nós teremos pelo menos uma nova área no mapa lá, vai abrir um pouquinho, isso é bem legal. E também uma nova classe. A nova classe eu aumento um pouquinho a porcentagem de chance pra 99%, Porque como não foi anunciado oficialmente pela desenvolvedora, né, pela Activision, eu vi por um vazamento. Mas acredito ser verdade essa nova classe. E se for essa nova classe, ela vai se chamar Hefter. Hefter. Barbel Pack, na real. Como eu tava viajando, então não sei se teve beta, não sei se Garena, na versão Garena, lançou antecipado algumas coisinhas pra poder mostrar. Não sei. Como eu falei pra vocês, morcegada, cheguei de viagem ontem, tava capotado, acordei e já vim correndo gravar pra vocês. Só escovei dente aqui, por isso que eu tô com essa barba mal feita, com essa cara de tonha. Mas tá tudo certo, né? Espero. É claro, e vale ressaltar que a Season 11 vai rolar em outubro. Vai comemorar o ano de aniversário do COD, vai ter muita coisa nova. E também vai comemorar o quê? Halloween. Então, é impossível um par de batalha não ser temático Halloween. E pelo que eu andei percebendo aí de alguns vazamentos dos sorteios, as roletas. Morcegada, a gente tá bem feito, porque as roletas estão tudo laranja. Todas as armas estão laranjas, as esquinas estão laranjas. Então, ó, vai ser nosso mês também. Muito legal pra caramba, né? E além do laranja, espero que tenhamos morcegos também, né? Porque tem tudo a ver com a gente aqui. Tanto é que na Season 6, né, do MW, Warzone, teve morcegos lá. Muito legal. Já fiz um vídeo, se você não assistiu, vai aparecer agora o card pra você. Além dos morcegos, além do laranja, o que mais? Ah, como é Halloween? Então, assim, nessa temporada vai resetar os rankings, né? Então, assim, você que tá lendário, você vai pra Pro 1. E você que não tá lendário, tá mestra, alguma coisa, você vai voltar antes do Pro, beleza? E também a premiação do modo ranqueado do Bairro Royale. A gente sempre tem uma skin quando você chega ao mestre 2, mais 3, mas acho que é mestre 2. E a skin, dessa vez, é o Edge, é o zumbizão. Então, tudo a ver com Halloween também. É bem legal. Muita gente queria essa skin. Eu mesmo acho que eu não tenho essa skin. Acho que ela veio na roleta. Não tenho certeza, não vou falar besteira aqui. Mas, enfim, pra quem queria o Edge aí, o Ted, na verdade, o Ted vai aparecer. Então, pra você pegar de graça quando chegar no mestre 2 no Bairro Royale. E as premiações do ranking multijogador, eu não dei uma olhada aqui. Podia ter dado uma olhada, só que eu mostro quando vinha a nova cis. Também não vamos jogar tudo de mão beijada, né? Vamos segurar um pouquinho a nossa ansiedade, porque é a doença do século, né? Não é verdade, morcegada? Muita gente tá morrendo aí de ansiedade, porque com a ansiedade também pode causar depressão. E é importantíssimo a gente se conscientizar disso e não deixar isso bater no nosso coraçãozinho pra deixar a gente blindado e cada vez mais forte contra qualquer doença, qualquer coisa que vier na nossa vida, né? Segura, segura a ansiedade. Tá chegando nos próximos dias, tá bom? Valeu, morcegada. Tamo junto. Sorria mais e praticamos os seus sonhos. E até daqui a pouco mais vídeos no canal. Coloca aí no comentário as suas opiniões. O que você gostou, o que você não gostou da SESA11, o que você tá mais esperando, o que você tá menos esperando. E vamos ver tudo isso aí. Eu tô bem curioso pra ver como é que vai funcionar na prática esse escudo balístico e também o assessor de cardícola. É nóis. Valeu e fui! Amanhã é meu aniversário.